Música Foram publicados os enunciados aprovados no workshop sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Foi divulgada a lista com os enunciados e recomendações aprovados no workshop Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças a respeito da aplicação da Convenção de AIA. O objetivo é melhorar o fluxo e a velocidade do retorno de crianças em casos de sequestro internacional. Com os enunciados, foram definidas orientações para aprimorar a solução desses casos complexos e elevar cada vez mais o nível técnico do debate a respeito da temática no Judiciário Brasileiro. O documento com os enunciados aprovados está disponível nos sites do CNJ, na Infam e do STJ. Música